Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito prazer, meu nome é João Vitor, sou monitor de história aqui do GAP e hoje nós teremos uma aula a respeito do conflito internacional que ocorreu durante os anos de 1914 e 1918, conhecido como Primeira Guerra Mundial. Também conhecido como a Grande Guerra, ou a Guerra para acabar com todas as guerras, porque na época se pensava que devido aos participantes, ao grande número de participantes, ao poder militar que os países mais fortes possuíam e a duração do confronto, de que fim da guerra a gente teria paz por mais ou menos uns 100 anos no mínimo. Infelizmente não foi o que aconteceu. Mas de fato foi a primeira vez na história da humanidade que nós tivemos um conflito com as proporções de uma guerra mundial. Não que não existissem disputas internacionais antes, você teve a Guerra do Paraguai, aqui na América do Sul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, uma participaçãozinha da Inglaterra, você vai ter a Guerra da Crimeia na Rússia, envolvendo vários países europeus, isso tudo no século XIX, mas não na mesma magnitude que a Grande Guerra. Você tinha soldados saindo da Austrália, da Nova Zelândia, do Brasil, da Libéria, da Venezuela, para ir lutar no continente europeu. E você tinha batalhas acontecendo ao longo do globo. Você tinha batalhas acontecendo principalmente na Europa, mas também na Ásia, na África, no Oriente Médio. Então foi um confronto de proporções de fato globais. O Eric Hobsbaw, que é um historiador que escreveu sobre a guerra mais tarde, vai falar que você acompanhar a guerra, notícias da Primeira Guerra Mundial, eram verdadeiras aulas de geografia, que você se preocupava com o nome de países que você nem conhecia, que ficavam do outro lado do mundo. Os campos de batalha que ficavam em desertos, em ilhas, os avanços de determinado exército sobre uma região, como é que o clima influenciava o avanço das tropas, se por conta do inverno eles tinham que ficar mais, digamos, tocados nas trincheiras, se o sol estava a ponto de permitir que eles avançassem e tal. Então, tudo isso as pessoas foram aprendendo à medida que eles ouviam notícias no rádio, porque não tinha TV, não tinha internet, durante a Primeira Guerra. Para a Primeira Guerra Mundial, para os principais envolvidos principalmente, foi a primeira ocorrência daquilo que a gente vai chamar de uma guerra total, em que um país concentra todos os seus recursos para participar daquela guerra. Então vai concentrar todo o seu dinheiro, todo o seu contingente militar, os soldados, as armas, os tanques, os submarinos, e faz toda uma reestrutura social para acompanhar a guerra. O país vai parar completamente. E o resultado disso, dessa guerra total, foram grandes batalhas, milhões de soldados, inovações tecnológicas que custaram milhões de dólares, e, infelizmente, milhões de mortos, milhões de refugiados, milhões de cidades destruídas, milhões de consequências negativas, que acabaram ficando como legado. Bom, vamos entender como foi que tudo aconteceu desde o início. Vamos entender como foi que começou a Grande Guerra. Se a gente for se transportar para o ano de 1914, a gente vai ver que o mundo que nós tínhamos naquela época era um mundo dividido em impérios. Era a Era dos Impérios. Entre 1875 e 1914 nós tivemos a Era dos Impérios. Segundo o Eric Hobsbawm, entre 1876 e 1915, um quarto da superfície do globo, de todos os territórios que existiam, foram distribuídos ou redistribuídos como colônia entre meia dúzia de estados, entre meia dúzia de nações. Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Rússia, Alciungría, Turquia, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Japão. Então, esses países, esse pequeno número de países, concentrava uma quantidade enorme de territórios. Os chamados informavam aquilo que a gente chama de impérios. Se a gente for pegar e ver um mapa, a gente vai ver que não é exagero. A gente vai ver que boa parte dos territórios, dos continentes, estão pintadas com as cores respectivas aos seus países originais, aos seus metrópoles. Olha o tanto de colônias pintadas de verde que a gente tem ao longo do mundo. é um sintoma, é um sinal do domínio que a Grã-Bretanha, que o Reino Unido, exercia sobre os outros países. No Reino Unido, a Inglaterra, de fato, tinha muito poder. Foi o país que primeiro se industrializou. Então, teve um crescimento econômico maior. Era um país que possuía uma frota naval muito avançada. E uma frota naval, eu digo, não somente navios muito bem construídos, que permitiam fazer comércio com basicamente o mundo todo, mas como também navios de guerra, que eram utilizados em batalhas. Então, a Inglaterra, como foi esse pioneiro na industrialização, e como tinha negócios no mundo todo, acabava sendo, de fato, a principal potência, não somente europeia, mas também mundial na época. Olha o tanto de colônias que a França detinha aqui na África. Até hoje, você vai encontrar na França, principalmente nas grandes cidades, em Paris, muitos imigrantes que vêm dessas regiões, desses países que antes eram colônias, e que vivem nas periferias das grandes cidades. São efeitos, são heranças do colonialismo. Até hoje, se você for pegar a seleção francesa, nas competições europeias, nas competições de futebol, Eurocopa, Copa do Mundo, você vai ver que boa parte dos jogadores são de origem africana. Isso quando não nasceram lá. E a França, até hoje, vai sendo hipócrita. Por quê? Esses caras, quando eles são úteis, quando eles ajudam, quando eles prestam para alguma coisa, quando eles são bons atletas, nós fazemos eles vestirem a camisa da França. Nós fazemos com que eles sejam colocados como orgulho francês, porque eles ajudam a ganhar títulos, eles ajudam a aumentar o orgulho de ser francês. Mas quando eles são pobres, quando eles não têm talento, quando eles não têm, digamos, aquilo que oferecer, então eles são relegados às periferias. Aí você vê a hipocrisia que até hoje existe nesses antigos impérios, o tratamento que é dado às metrópoles para as suas antigas colônias. Você vai perceber aqui nesse mapa também que Portugal e Espanha, que no passado detinham muitas colônias, hoje não têm quase nada. Por quê? Porque as colônias que eles possuíam, que estavam aqui na América do Sul, você vai ver que elas estão todas pintadas de branco. Elas não têm cor. Por quê? Porque esses países obteram sua independência. Durante o século XVIII, com a Revolução Industrial, ou então capitalismo comercial, mercantilismo, vai ser substituído pelo capitalismo industrial. Agora, os grandes países, as grandes potências, os países mais poderosos, mais ricos, são aqueles que têm mais fábricas, que têm mais indústrias, que produzem mais maquinofaturas e que vão vender isso às colônias, vão vender isso aos outros países. Portugal e Espanha, como não conseguiram acompanhar, Inglaterra, França, Alemanha, acabaram ficando para trás. E sem o prestígio, e sem o poder econômico que antes tinham, vão acabar abrindo espaço para que as elites dessas colônias que eles possuíam, clamem por independência. Exato, é claro, no caso do Haiti, que foi de uma Revolução Popular. E aí que a gente vai ter a independência dessas colônias, desses países, aqui na América Latina. Mas aqui o que importa é que no século XIX você tem esses impérios. Império francês, império alemão, império britânico, império americano, são impérios intercontinentais. Como foi que esses impérios foram formados? Tem várias formas. Através de viagens maríticas, as grandes navegações, busca de novos territórios, contavam com descobertas, descobertas da visão deles, dos europeus, porque já existiam povos ali vivendo. Na Ásia, na África, na América, você vai ter muitas guerras também em torno desses territórios, seja dos estrangeiros contra as populações locais, ou até mesmo de uma potência, um país importante, um império, guerreava com o outro por conta de uma colônia. Às vezes eles se tendiam de uma forma pacífica, até a vez de tratados. Olha, você me dá a colônia X, que eu te dou a colônia Y, e nós ficamos bem por aí. Os Estados Unidos fizeram muito isso no século XIX. Mas não importa muito como esses impérios foram formados. O que importa é que no início do século XX, eles estão aqui. E, obviamente, eles são extremamente poderosos. Com tanto de colônias que eles possuem, eles têm população de sobra para formar um exército poderoso, cheio de soldados. O exército britânico conta com gente que vem da Austrália, da Nova Zelândia, da África do Sul, da Índia. É um exército muito poderoso, não somente por conta da quantidade de soldados, mas também porque esses países, essas colônias, dão à Inglaterra a matéria-prima, o petróleo, os minérios, as borrachas que eles precisam para fabricar armas nas suas indústrias. Então, eles produziam bastante. A Inglaterra, a França, a Alemanha, os Estados Unidos produziam muitas armas, produziam muitos tanques, submarinos, aviões de guerra. Eram países muito bem armados, com arsenais suficientes para dar e vender. Ok? E quando você tem esses estados muito poderosos, você tem automaticamente um medo de que eles entrem em conflito direto, o que vai causar uma guerra de dimensões colossais. E o pior é que existiam disputas entre esses países, especialmente em busca de colônias. Não sei se vocês lembram das aulas do século XVI, século XV, de Idade Moderna, quando a gente falava sobre colonialismo. O colonialismo, ele não morreu. Você ainda tem ele no século XIX, no século XX. Só que agora ele é chamado de neocolonialismo, porque é o novo colonialismo. O que é o neocolonialismo? O neocolonialismo, ele surge no contexto da Segunda Revolução Industrial. E os países que passam por um processo de industrialização mais acelerada vão ser as novas metrópoles. E são justamente esses impérios que a gente comentou. A Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a Bélgica, o Japão, a Alemanha. E essas nações, essa galera, eles têm algumas necessidades. Eles precisam de matéria-prima para fazer as indústrias funcionarem e precisam de alguém para comprar os produtos que eles produzem. E quem é que vai atender ambos os requisitos? Os países da África, da Ásia e da América Latina. Essa galera é rica em recursos naturais e como eles não têm um complexo industrial desenvolvido, porque eles passaram anos sendo colônias das metrópoles europeias e estiveram submissas a um pacto colonial que dizia que eles não deveriam desenvolver indústrias, que eles deveriam comprar justamente das suas metrópoles, eles precisam de determinados produtos que são fabricados e que eles só conseguem importando. Então, a gente vai ter uma nova forma de pacto colonial. as metrópoles agora são esses países imperialistas, possuem uma produção industrial elevada, estão na poupa do chamado capitalismo industrial, ao contrário do capitalismo comercial dos séculos passados, e eles oferecem esses produtos industrializados para as colônias e para outros países que são independentes, como México e Brasil, mas que também têm recursos e também têm necessidades que se encaixam com as da metrópole, e em troca, essas colônias vão lá às matérias-primas, os recursos que eles têm dentro do seu território, e vão enviar também mão de obra para trabalhar nas indústrias. Pessoal que vai lá até a Europa, que sai do seu país, movido justamente para a chance de vencer na vida. E aí você tem a continuação do antigo pacto colonial, só que agora em uma nova realidade. Então, ao longo do século XIX, os impérios vão procurar estabelecer colônias na África, na Ásia, e até mesmo em países independentes, você encontra traços do colonialismo na dependência dos investimentos estrangeiros, seja de empresas que se instalavam nesses países ou de empréstimos ao governo que movimentavam a economia nacional. Então, assim como no passado, as metrópoles estavam preocupadas em complementar as suas economias. A gente tem aqui a citação do Eric Hobsbaw, que diz justamente que qualquer que fosse a retórica oficial, a função das colônias e das dependências informais, esses países independentes que estavam ligados aos europeus, aos Estados Unidos, ao Japão também, porque agora não é só a Europa, era complementar as economias metropolitanas e não lhes fazer concorrência. Ok? E aí, vamos ter uma corrida ao longo do século XIX em busca de colônias no mundo todo, principalmente na África e na Ásia. E é bom salientar que no continente africano, essa partilha que ocorreu aconteceu sem o mínimo de respeito pelas tribos que ali viviam. Porque a África foi dividida de acordo com os interesses dos europeus, de acordo com os recursos naturais que ali existiam. Só que a África não era um deserto, você tinha pessoas que viviam lá, pessoas com identidades, pessoas com culturas, pessoas com costumes, pessoas com gostos próprios, que poderiam muito bem não aceitar as propostas dos europeus. Poderiam ter ideias diferentes, poderiam querer preservar o modo de viver que eles vinham vivendo há séculos. Mas os europeus não tiveram o menor respeito por isso. Quando houve a Conferência de Berlim, em 1884, se não me engano, que vocês estão vendo aqui na charge, aqui você vê o Otto von Bismarck, que é o chanceler alemão, e ele vai dividindo a África entre o resto dos países europeus e cada um vai pegando uma parte, vocês acham que eles tiveram o cuidado de perguntar, de trazer representantes das tribos africanas e perguntar o que eles achavam que seria melhor para eles? É óbvio que não. Óbvio que isso não aconteceu. Essas fronteiras que vocês estão vendo aqui, que separam países, colônias uns dos outros, foram divididas segundo os interesses europeus. E obviamente que isso vai dar muita confusão mais tarde, e até hoje dá muita confusão, porque você vai ter gente vivendo sobre o mesmo território que não se identifica com os seus compatriotas, com as pessoas que vivem no seu mesmo país. E até hoje a África é uma panela de pressão, fervilhando movimentos separatistas, revoltas, revoluções, porque tem muita gente que não se bate, que não vai com a cara um do outro, vivendo no mesmo país. Porque foram colocadas lá pelos europeus lá no século XIX. Um exemplo muito interessante que a gente tem é o do Sudão, esse país que vocês estão vendo aqui. O Sudão, recentemente, ele foi dividido entre o Sudão do Norte e o Sudão do Sul, porque a galera do Sudão do Sul não se identificava com a do Norte. Mas os britânicos, quando eles foram demarcar as fronteiras, eles colocaram todo mundo junto. Por quê? Porque eles tinham os seus critérios, eles tinham os seus, digamos, fatores, e obviamente que o fator interesse local da galera que vivia ali não foi considerado. Especialmente, vocês quiserem, vocês podem procurar depois sobre a história do Sudão, vocês podem procurar também sobre a Etiópia, sobre a Somália, vários outros países que hoje estão em guerra por conta dessas fronteiras que foram demarcadas de forma arbitrária lá atrás. E por que os europeus não se interessavam pelo que os africanos queriam dizer? pelos seus costumes, pelos seus valores, pelas suas identidades? Porque os europeus consideravam esses africanos como inferiores, como os menos civilizados, como os menos evoluídos socialmente e cientificamente. E, portanto, os europeus tinham o dever, como civilizados, de impor seus costumes, seus valores, sua religião, para trazer o progresso a esses africanos desatualizados, retrógrados. Então, o neocolonialismo, imperialismo, não foi uma questão somente econômica, militar, geográfica. Ah, preciso dominar essa região aqui de Gibraltar porque faz parte da minha roda de comércio. Preciso dominar a região das Bermudas porque era um ponto de abastecimento de carvão. Não era somente isso, era uma questão social, ideológica. A ciência, na época, ela suportava essa versão de que existiam sociedades superiores às outras. Você tinha o chamado Darwinismo social, aqui você tem a teoria de Darwin, de que existem espécies mais evoluídas do que outras aplicada à raça humana, à espécie humana. Então, você tinha sim sociedades, países, pessoas mais evoluídas do que outras. Você tinha o positivismo que dizia que existiam sociedades hierarquizadas e as sociedades que acreditavam na religião, nos espíritos, nas forças, na natureza, como eram as sociedades africanas, muitas delas, eram inferiores, eram atrasadas. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Django Livre do Quentin Tarantino, mas tem uma cena em que o senhor de escravos, ele mostra o crânio de um africano e ele diz que algumas marcas que eram presentes ali, que havia todo um estudo disso, chamado de frenologia, a composição do crânio de um negro dizia que ele era propenso, era pré-determinado a ser submisso, a ser escravo, a ser tratado como se fosse objeto, como se fosse posse de alguém. Então, você tinha um mundo em que a ciência suportava o imperialismo, o racismo, todo o preconceito desses caras. Então, eles não se sentiam nem um pouco mal por isso. Muito pelo contrário, eles vão disputar ao longo desses 40 anos de pré-guerra, colônias, territórios ao longo do globo. Eles têm interesse em obter o controle, a supremacia militar, política econômica sobre determinadas regiões. E aí, você já vai abrindo o espaço para o conflito global, porque você vai ter disputas entre impérios em torno de determinadas regiões. Uma dessas regiões era justamente o Marrocos. O Marrocos era importante por quê? Era importante porque era uma região Marrocos, é isso aqui, rica em ferro e manganês, era rico em minérios, mas também era uma região que controlava a passagem do Estreito de Gibraltar, que é isso aqui, que marca a passagem do Oceano Atlântico para o Mar Mediterrâneo, que era onde passavam vários navios que vinham da França, da Espanha, da Alemanha. Era uma rota de comércio muito importante. E aí, Marrocos, era uma colônia francesa, mas ficou decidido numa convenção, na convenção de Madrid, que franceses, alemães e ingleses teriam oportunidades iguais para fazer esse comércio com o Marrocos e utilizar essa região para passar seus barcos. Só que a França, ela queria ter o controle absoluto sobre a região. E para isso, ela queria anexar o Marrocos à Argélia. Está vendo aqui a Argélia e o Marrocos? Queria transformar isso aqui, aqui tudo, num país só, numa colônia só. Só que, tipo, fazer isso sozinha daria muito problema. Então, eles precisavam de um aliado, precisavam de alguém que bancasse essa decisão. Quem foi que bancou essa decisão da França? A Inglaterra. E a Inglaterra, em troca do canal de Suez, que é essa região aqui, que é importante para a passagem de barcos do Mar Mediterrâneo até o Oriente Médio, o Mar Vermelho, bancou a ideia da Inglaterra, da ideia da França, de anexar a Argélia ao Marrocos. Uma vez que isso fosse uma colônia francesa, a França teria todo o controle dessa região. Controlaria quem faria comércios com a colônia ou não. E isso desagradaria bastante a quem? A Alemanha. Porque, segundo a Convenção de Madrid, todos tinham direitos iguais. Então, o que a Alemanha fez? O que o Kaiser Guilherme II fez? Ele foi falar diretamente com o sultão marroquino, que era o cara que comandava as paradas por lá, e ofereceu a ele apoio pela independência do Marrocos. Olha que coisa louca. Porque se o Marrocos for independente, qual é a obrigação que ele tem com a França? Nenhum. Ele pode fazer negócios com quem ele quiser. Isso deixou a França pula da vida. Só um segundo aqui. Eu recebi uma mensagem. Pronto. Rapidinho. Só uma mensagem que eu recebi no WhatsApp. Mas, continuando, a França ficou pula da vida com essa audácia da Alemanha, e aí começou a briga. E aí, quando existia uma briga entre dois países, geralmente, eles sentavam na mesma mesa e vinham o terceiro país para fazer a conciliação. só que quem fez a conciliação nesse caso entre a Alemanha e a França foi a Inglaterra. E a Inglaterra já era amigada com a França. Então, decidiu a favor dela. O que deixou a Alemanha pula da vida. E aí, já começavam as rivalidades entre países imperialistas em torno do controle sobre determinadas regiões. E essas rivalidades vão acabar acirrando os ânimos até chegar na Primeira Guerra Mundial. Você tinha, dentro do continente europeu, países que eram brigados, que não se davam uns com os outros por vários motivos. A França e a Alemanha, além dessa questão do Marrocos, tinha também a questão da região da Alsace-Lorena. A Alsace-Lorena é uma região que antes pertencia à França. Mas, com a Guerra Franco-Prussiana, a França saiu derrotada, então, passou a ser a região da Alemanha. A Alemanha, inclusive, se unificou durante essa guerra. Porque a Alemanha não existia por si só. Não existia um país chamado Alemanha, que você tinha uma série de territórios que pertenciam a outros países e que tinha a galera alemã vivendo. E o que aconteceu? A Prússia, que era um país onde você tinha uma maioria alemã, declarou guerra à França e aos países, venceu, anexou esses territórios onde viviam alemães e transformou isso tudo num país só, que é a Alemanha. A Alemanha é um país bem jovem, que nasceu em 1871. E aí os franceses tiveram seu orgulho ferido por causa dessa derrota e ficaram brigados com a Alemanha. A Alemanha também tinha treta com a Inglaterra. Por quê? Depois dessa guerra franco-prussiana, a Alemanha saiu com muita moral. o tanto de territórios que a Alemanha conquistou deu a ela um exército muito poderoso, deu gente suficiente para eles fazerem frotas de navios, para eles trabalharem nas indústrias, o que fez com que eles adquirissem muito poder, poder naval, poder industrial e poder bélico, as armas que eram produzidas nas indústrias. A Alemanha agora precisava, como a gente vê na lógica do neocolonialismo, de mercados para vender os seus produtos e para conseguir matérias-primas. então vai se lançar no mar em busca de novos territórios, em busca de novas colônias e vai começar a ficar de olho em colônias que pertenciam a quem? A Inglaterra. A Inglaterra, que antes era a maior potência do mundo, agora tem um adversário à altura, que é a Alemanha. Então você vai ter uma rixa ali entre dois países que tem poder suficiente para iniciar uma guerra mundial. E você tinha também tretas entre a Austro-Hungria, o Império Austro-Hungra e a Rússia e a Sérvia. Por quê? Aí a gente vai entrar na chamada a questão balcânica. O que é a questão balcânica? A questão balcânica é a questão dos Balcãs, que é essa região daqui. No sul da Europa, próximo à Itália, ali no Mar Negro, as margens do Mar Negro. O que acontecia? Isso aqui tudo pertencia ao Império Turco-Otomano no século XIX. Só que o Império Turco-Otomano, a partir de 1850, começou a enfraquecer. E aí essa galera, aos poucos, aproveitou e começou a proclamar a independência. Bósnia, Sérvia, Montenegro. Essa galera começou a conseguir a sua independência em relação ao Império Turco-Otomano, que é isso aqui. E aí esses países independentes, eles estão livres para fazer negócio, para fazer comércio, para criar tratados com quem eles quisessem. E se eu sou um país, especialmente uma grande potência, eu sempre vou procurar por mais aliados. Porque em uma situação de dificuldade, numa guerra, esses aliados vão ser úteis a mim. E não somente numa guerra, mas esses aliados vão ajudar a garantir meus interesses na região. Então você tinha essa cambada aqui de países independentes, você tinha duas grandes potências de olho para fazer comércio, para fazer tratado, para garantir sua supremacia nessa região, que eram o Império Alci-Hungro e você tinha a Rússia, que era um império enorme. E aí, o que que acontecia? Minha garganta está um pouco seca. A Rússia vai apoiar especialmente os movimentos pan-eslavistas dos povos eslavos que tinham aqui nessa região dos Balcãs e que queriam formar uma única nação. Eles queriam formar uma grande Sérvia, queriam unir os eslavos, que é um povo assim como os germânicos, assim como os francos, de uma determinada origem étnica. Eles queriam juntar essa galera toda num país só. e esse país seria aliado da Rússia, até porque a Rússia também era formada por eslavos. Só que o Império Alci-Hungro sabia que a formação de uma grande Sérvia faria mal para ela, porque ela perderia o controle que ela tinha sobre a região, que iria para a Rússia. Então, o que que o Império Alci-Hungro queria e fez? Fez uma aliança com a Alemanha, até porque a Áustria, assim como a Alemanha, era formada por uma população germânica. Olha aí a questão da nacionalidade, a gente vai explorar isso mais à frente. E aí, o que que o Império Alci-Hungro fez? Prometeu para a Alemanha que se tivesse o apoio dela, ajudaria na construção de uma ferrovia que uniria Berlim até Bagdá, a chamada Ferrovia Berlim-Bagdá. Por que que essa ferrovia é importante? Porque ela propiciava a conexão da Alemanha com todos esses países aqui do mapa. Porque uma vez que isso aqui é uma ferrovia alemã, vai ter a presença de soldados alemães patrulhando os trilhos ao longo de todo o continente. E você vai ter produtos alemães, você vai ter empresas alemães passando. E isso vai facilitar a influência da Alemanha sobre essa região. Isso vai ser ruim para quem? Vai ser ruim para a Rússia. Vai ser ruim para a Rússia porque ela vai perder o apoio que ela tinha por aqui. É muito interessante essa questão da ferrovia Berlim-Bagdá. Porque é uma coisa que parece insignificante, é só uma ferrovia, mas que tem todo um significado. Tem uma importância geopolítica muito grande. Hoje em dia a gente tem um negócio parecido acontecendo na Ásia que é a chamada Nova Rota da Seda. Que é basicamente um corredor que a China quer fazer em direção à Europa que é formado por ferrovias, por rotas de comércio, é o chamado corredor asiático, que vai fazer a mesma coisa que a ferrovia Berlim-Bagdá. Vai permitir à China uma influência muito grande ao longo de todos esses países pelos quais a Rota da Seda passa. E isso vai ser ruim para quem? Para a Rússia. Porque a Rússia também tem seus, digamos, seus impulsos imperialistas. A Rússia é um grande país. A Rússia tem uma influência muito grande sobre a região. Seja pela venda de combustível, seja pelas armas, seja pela história. A Rússia tem uma influência muito grande pela região. Só que a China, pela proximidade, vai acabar ganhando essa influência. Então, essa questão da Nova Rota da Seda, assim como a ferrovia Berlim-Bagdá, tem uma importância geopolítica muito grande. E isso vai fazer com que a Rússia tenha atritos com a Alemanha. Mais uma rivalidade das várias que a gente vai ter por aqui. E essas rivalidades vão ser acirradas pela questão do nacionalismo. Porque muitos desses países, França, Inglaterra, Alemanha, vão começar a procurar suas identidades nacionais. O que significa ser alemão? O que eu tenho de bom em ser alemão que os outros não têm? O que me faz ter orgulho de ser alemão? Os países vão começar a buscar construir identidades, construir valores, procurar ter orgulho de quem eles são. E, obviamente, que esse orgulho vai ser utilizado pelos governos para fazer com que as pessoas, que a população, entrem na guerra. Olha só, você é alemão, você faz parte de um grandioso império. Você tem o dever de se alistar no exército, de participar da guerra para defender esse país maravilhoso pelo qual você faz parte. Então, o nacionalismo vai ser utilizado como forma de combustível para aumentar ainda mais os ânimos durante essa preparação para a Primeira Guerra Mundial. E aí você tem também a questão do pan-germanismo, do pan-eslavismo, que são essas identidades, essas, digamos, essas origens étnicas semelhantes, povos germânicos, povos islâmicos, que vai fazer com que existam alianças entre a Alemanha e a Austro-Hungria e a Rússia e a Sérvia. E você tem também a questão do revanchismo francês, que a gente já comentou, que é o orgulho da França que ficou ferido pela derrota na Guerra Franco-Prussiana. Beleza, a gente tem um cenário onde todo mundo se odeia, ninguém gosta de ninguém, mas a gente precisa de uma fagulha, a gente precisa de uma faísca para provocar esse incêndio. Qual vai ser essa faísca? Calma que tem mais ainda. Por quê? Porque mesmo que existissem todas essas rivalidades, ao longo desses 40 anos, você não vai ter confronto direto, você não vai ter guerra. Por quê? Porque não existia essa faísca ainda, não existia essa coisa assim que provocasse a explosão. Mas você existia a rivalidade, você tinha medo, de um possível ataque direto, por exemplo, se a França vai atacar a Alemanha, vai ter retaliação, obviamente, da Alemanha. Vai ter briga, vai ter disputa. E será que a França daria conta de fazer isso sozinha? Talvez não. Então, por isso que é importante fazer o quê? Conseguir aliados. E aí, por isso que a gente vai ter, nessa época, a formação de várias alianças dentro do continente europeu. Você vai ter a formação da chamada Tríplice Intente, com França, Rússia e Inglaterra, e a Tríplice Aliança com a Alemanha, o Império Álcio-Húngaro e a Itália. Esses países pensavam o quê? Eu tenho esses aliados comigo, isso daqui vai fazer com que os meus inimigos tenham medo de mim em uma possível guerra. Porque se eu sou a Alemanha e eu tenho medo da Rússia, eu faço aliança com o Império Álcio-Húngaro, que também tem a sua rivalidade com a Rússia, e o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se a Rússia quiser fazer alguma coisa comigo, eu tenho a Austrinha aqui para me defender. E a Rússia vai pensar igual. Se a Alemanha quiser fazer alguma coisa comigo, eu tenho a Inglaterra, a Grã-Betanha, para me proteger, para me defender. E é assim que vão sendo formadas as alianças, pelo medo, pela segurança de ter um aliado antes que uma possível guerra estourasse. E aí eles pensavam, pô, nós temos aliados, nós temos essa proteção, então não vai acontecer nada. Vai ter paz. Por quê? Vai ter medo uns dos outros. Só que aí vai entrar aquela faísca que eu falei. A chamada, sabe aquela, aquele palitinho de fósforo que acaba dando início a um grande incêndio? Pois é. Esse palitinho vai surgir em 1914. Aqui a gente tem, o mapa mostrando as alianças, a triplice e aliança, a triplice entente, aqui a gente tem os aliados eslavos da Rússia. E aí em 1914 a gente vai ter finalmente a faísca que vai provocar esse incêndio, que é o assassinato do príncipe, do herdeiro do trono austro-húngaro, que é o Francisco Ferdinando. Como foi que o Francisco Ferdinando foi assassinado? Por que ele foi assassinado? Então, o Ferdinando esteve lá em Sarajevo, que era a capital da Bósnia, que era um país que ficou independente depois de uma guerra. E nessa viagem que ele fez até a Bósnia, ele pretendia anunciar a formação de um grande império que levaria a Bósnia e a Hezegovina à mesma condição desfrutada pela Áustria-Hungria, que seria uma espécie de império austro-húngaro-bósnia. Era uma estratégia da Áustria para manter o seu domínio e a sua hegemonia na região dos Balcãs. Só que o que aconteceu? Durante essa viagem, num passeio a carro aberto que estava sendo feito na cidade de Sarajevo, um estudante que o Zan de Bósnia, cujo nome eu não me lembro agora, que é difícil de pronunciar, atirou duas vezes no Ferdinando e na mulher dele e matou a ambos. Foi um atentado. E esse cara, ele pertencia a uma organização nacionalista que tinha as suas raízes na Sérvia. E aí, então, a Áustria-Hungria, sabendo que o cara tinha envolvimento com a Sérvia, acusou a Sérvia de ser responsável pelo atentado. E exigiu, olha, vocês vão ter que nos dar uma série de compensações pela morte desse cara que era importante para a gente. Ele era o príncipe, ele era herdeiro do trono. A Sérvia se, digamos, aceitou acatar as reivindicações da Áustria? Não. A Sérvia falou, olha, isso aqui não aconteceu nem no meu país. Foi um cara isolado que não nos representa. Foi um maluco. A gente não tem obrigação nenhuma de compensar vocês, vocês que se virem. A Áustria é beleza. Então a gente vai declarar a guerra contra vocês. A gente vai invadir vocês. E aí a Áustria e Hungria em 1914 vai declarar a guerra à Sérvia. E aí o que acontece? Lembra daquelas alianças que eu falei que foram feitas para prevenir a guerra justamente porque um tivesse medo do outro? Aí pensa, pô, o cara tem tantas alianças e tal, eu não vou entrar na guerra com medo dele. Aconteceu exatamente o contrário. Quem era aliado da Sérvia? A Rússia, que também já não se batia com a Áustria. Então a Sérvia se desentende com a Áustria, a Áustria desentende com a Sérvia, proclama a guerra contra a Sérvia. Quem é que vai declarar a guerra contra a Áustria? A Rússia. Só que a Áustria era aliada da Alemanha e a Alemanha também não se bicava com a Rússia. Então se a Rússia está no meio da guerra e está se bicando com a Áustria, então a Alemanha vai entrar também e a Alemanha vai declarar a guerra contra a Rússia. E quem que era aliado da Rússia e que também tinha seus problemas com a Alemanha? A Inglaterra e a França. Então a Inglaterra e a França vão declarar a guerra à Alemanha e consequentemente à Áustria e à Hungria. E aí a Itália, que também era amigada da Alemanha e da Áustria, vai declarar a guerra a todos os inimigos desses dois. Porque o amigo do meu inimigo é meu inimigo. E assim, a política de alianças que foi feita justamente para preservar todo um período de paz, que é chamada paz armada, que os países produziam armas, fizeram toda uma corrida armamentista, mas não entraram em conflito direto, acabou indo por rala abaixo. Na verdade, a política de alianças acabou, foi levando todo mundo para o meio do olho do furacão e acabou criando o problema que foi a Primeira Guerra Mundial. Olha só como as coisas são irônicas. E aí, o conflito, a guerra, se só a gente pode dividir em três etapas. Primeiramente, a gente vai ter uma guerra de movimento, 1914 a 1915. Porque os países desenvolvidos achavam que ia terminar rápido. Então, eles pensaram, vamos mandar o máximo de tropas, vamos usar todo o nosso potencial, o máximo de armas que nós temos, para terminar com isso logo, para liquidar nossos inimigos e ter o mínimo de perdas possíveis. Eles eram tão ingênuos que eles achavam que a guerra começou em junho, em julho, eles achavam que iriam terminar no Natal de 1914. Foi o que aconteceu? Não. A Alemanha tentou invadir diretamente a França, através da Bélgica, sofreu a resistência dos belgas, que declararam guerra à Alemanha como retaliação, e também sofreram com o apoio dos ingleses que foram lá para a Bélgica combater os alemães, porque eles eram aliados os francês. E aí, muita gente morreu, poucos avanços foram feitos, os países não conseguiam conquistar ninguém, então eles pensaram, pô, essa guerra de movimento não deu certo, então agora a gente vai ter que parar, planejar, pensar, e acima de tudo nos preocupar em manter a nossa posição para que o inimigo não nos conquiste. E aí que vai dar início a fase mais lenta, mais dolorosa, mais cruel da primeira guerra, que foi a guerra de posição, que vai durar dois anos, longos dois anos, que vai ser que não que iam terminar nunca. Como é que aconteceu essa guerra de posição? Basicamente, deixa eu até voltar aqui, a guerra de posição pode ser resumida em você ter os soldados 90% escondidos nessas trincheiras. O que eram as trincheiras? Eram esses túneis que eram cavados, os soldados ficavam aqui se protegendo, os comandantes, os tenentes, os superintendentes ficavam planejando os ataques, e eles passavam uma parte do tempo ali. Os ataques, só os confrontos diretos eram raríssimos. Por quê? Para evitar grandes perdas. Grandes perdas não só de soldados, mas também de armas, que foi o que aconteceu na guerra de movimento. Então, o resultado disso é que você vai ter guerras que se abatavam, se arrastavam, se arrastavam, e os soldados passavam anos, literalmente, dentro das trincheiras, longe das suas famílias, sofrendo com o frio, a fome, não existiam antibióticos, não existiam remédios bons o suficiente para salvar os ferimentos. Então, quando eles se feriam, eles ficavam ali. Padecendo, muitas vezes, morriam ali mesmo, por falta de sangue. E para piorar tudo, vai ter a gripe espanhola, em 1918 vai matar ainda mais gente. Então, foi um momento muito duro para esses caras. Porque se antes eles idealizavam uma guerra, ou sendo um grande conflito, que seria decidido pela supremacia, pela superioridade, quem tem as armas mais poderosas, quem tem o maior número de soldados, não, na verdade, foi uma guerra de estratégia, foi uma guerra de planejamento, foi uma guerra de resistência. quem resistiria mais tempo a esse inferno que era ficar o tempo todo nas trincheiras? Imagina, os caras ficavam aqui, você levantava a cabeça aqui, tinha um risco enorme de você tomar um tiro de fuzil. Era uma coisa assim, assustadora. E os soldados aqui ficavam e não tinham previsão de quando que eles iriam sair. Eles ficavam aqui, sentados, com suas granadas, com suas armas, não tinham notícias da família, era uma coisa assim, assustadora. Aqui a gente trouxe, eu tenho algumas imagens que eu trouxe, de soldados usando máscaras dentro das trincheiras. Por quê? Porque a gente vai ter, pela primeira vez, o uso de armas químicas na Primeira Guerra Mundial. O uso do gás venenoso, o uso do gás cloro. Como não existiam, quase não tinham ataques diretos, então o que os exércitos faziam? Eles pegavam, soltavam, esqueci o nome agora. Enfim, eles pegavam bombas de gás e jogavam por cima nas trincheiras. Então os soldados tinham que usar gás, tinham que usar câmeras para não morrerem envenenados. Foi uma guerra, então, que trouxe muitas inovações tecnológicas. Foi uma guerra que trouxe, pela primeira vez, os aviões de guerra, os submarinos, os tanques, o uso da metradoria, dos mordeiros. Então todo o desenvolvimento industrial que os países passaram antes, nas últimas décadas, assim, deu frutos, deu resultados. Surgiram armas mais poderosas e surgiram também grandes batalhas com milhões de mortos. Esse que é o preço da guerra. É interessante também a gente citar que a Primeira Guerra Mundial vai dar, as circunstâncias vão dar um impulso muito grande para o movimento feminista, para a emancipação das mulheres. Porque antes, a mulher era vista como sendo frágil, como sendo mais fraca que o homem, que não era capaz de dar conta, não era capaz de sobreviver, não era capaz de trabalhar, de garantir o seu próprio sustento. Então era relegado à função de bela recatada do mar. Só que isso vai mudar, por quê? Porque como os homens foram para a guerra, lutar nas batalhas, como soldados, as mulheres tiveram que trabalhar nas indústrias produzindo as armas. Se os homens estão na guerra, estão no campo de batalha, quem é que vai estar lá nas indústrias produzindo metralhadora, fuzil, carabina, pistola, alguém tem que ir para lá. E as mulheres tiveram que ir para lá. Então foram as mulheres as responsáveis pela produção de todos esses aviões que vocês viram ali na última imagem. E isso vai ter um impacto muito grande na forma como as mulheres são vistas, como as mulheres se veem a si próprias. Porque elas vão pensar, vão olhar para si próprios e vão pensar, olha, olha só o que a gente fez aqui durante a Primeira Guerra. Olha só o tanto que a gente contribuiu. A gente segurou as pontas, as necessidades dos exércitos com os nossos próprios punhos, com os nossos próprios braços. Então nós não somos fracas, nós não somos frágeis. Nós temos condições de ser tratadas de igual para igual com os homens no mercado de trabalho. E é que elas vão lutar, vão lutar por emancipação, vão lutar pelo direito de voto que antes elas não tinham em muitos países, vão lutar pela, por mais oportunidades no mercado de trabalho. Então a Primeira Guerra Mundial teve um efeito muito grande em mudar a forma como a mulher era vista. Isso impulsionou bastante o movimento feminista na época. E aí, em 1917, a gente vai ter dois acontecimentos marcantes que vão, digamos, mudar essa história de uma guerra de resistência, de uma guerra de estratégia, de uma guerra de lentidão, de muitos anos parados, que foi a entrada dos Estados Unidos ao lado da Intente e a saída da Rússia. A saída da Rússia não foi um, digamos, um acontecimento muito marcante assim por si só. Você vai ter, claro, mais espaços, você vai ter uma menor resistência pelo lado da Intente, para os alemães, para os húngaros. eles podiam passar pela Rússia durante as suas campanhas militares, mas é mais por uma questão de que a saída da Rússia se deu por conta de uma revolução, que foi a Revolução Russa, uma revolução do proletariado, uma revolução que acabou com o governo, o modelo de governo que se nariz, e deu o poder para a população, um governo popular, que a gente vai discutir mais a fundo em outra aula sobre a Revolução Russa. E os Estados Unidos, que era uma grande potência, que tinha um poder naval muito grande, um poder bélico, eles estavam na deles, porque antes eram só rivalidades europeias, os Estados Unidos não tinham nada a ver com isso. Mas aí, quando os alemães começaram a atacar navios americanos, então eles tiveram um motivo para entrar na guerra. E aí, como eles tinham um enorme arsenal com muitas armas, muitos soldados, eles acabaram fazendo diferença para o lado da Intente. Foi nessa época também que o Brasil acabou entrando na guerra, pelo mesmo motivo que os Estados Unidos. A gente vai ter o... como é que se diz? O navio dos alemães atacando navios brasileiros, o Brasil se manteve neutro a princípio, mas com os ataques houve uma pressão popular, houve uma comoção e o Brasil acabou entrando na guerra do lado da Intente. Não fez muita coisa. Só mandou alguns soldados, mandou medicamentos, mandou produtos necessários, não fez muita coisa, não foi muito importante para a guerra. Mas participou da guerra, assim como vários outros países, assim como a Grécia, a Romênia, a Bulgária, a Austrália, Nova Zelândia, Camarões, Venezuela, foi um conflito global. Você tinha as batalhas acontecendo na Europa, nos países envolvidos, e também no Oriente Médio, na África, na Ásia, envolvendo as colônias desses países envolvidos. Porque são territórios importantes também. Então a guerra vai ter, de fato, um alcance global, como a gente já tinha discutido antes. E aí, a entrada dos Estados Unidos fez com que a gente tivesse uma nova guerra de movimento. Porque agora a Intente tem uma superioridade de armas, de tropas, em relação aos aliados, inclusive até porque a Itália passou para o lado da Intente, então eles vão aproveitar essa superioridade que eles têm para atacar, para ser mais agressivos. Isso vai fazer, de fato, a diferença. a Alemanha vai ficar encurralada, não vai mais conseguir vitórias no front, não vai mais conseguir avanços, vai perder muitas batalhas. Essas perdas vão ter um impacto muito grande no orgulho do governo alemão, do Kaiser Guilherme II. Some-se isso ao fato de que a Alemanha estava vivendo uma crise, porque os recursos todos estavam indo para a guerra e a população estava passando fome, estava revoltada com a inflação alta, com a carestia, com a falta de preocupação do governo. Isso tudo criou uma pressão enorme sobre a Alemanha. fez com que o Kaiser Guilherme II abdicasse, em 1918. Você vai ter a proclamação da República de Weimar, um novo governo de orientação social-democrata, e esse novo governo, vendo todo o estrago que estava sendo feito, decidiu que era mais negócio assinar a rendição que aconteceu do dia 11 de junho de 1918, chamado Amérgico de Copiélia. E aí você vai ter a sacramentalização da derrota da Alemanha e dos aliados na Primeira Guerra Mundial. Uma vez que é encerrada a guerra, agora os vencedores vão fazer os despojos, vão se aproveitar daquilo que os derrotados, que os perdedores vão se perder. Mas claro que a gente não vai fazer isso de uma forma, digamos, tão escancarada. Não, vamos assitar tratados de paz. Os países europeus, os principais países, também teve os Estados Unidos e o Japão, se reuniram para assinar tratados de paz para impedir que uma nova guerra dessas acontecesse. os Estados Unidos, o presidente Woodrow Wilson, durante a Conferência de Paris, que aconteceu em 1919, ele apresentou 14 pontos que os países deveriam seguir para alcançar a paz mundial, para evitar um novo conflito. E aí você vai ter a criação da Liga das Nações, que seria justamente uma convenção tipo União Europeia, tipo Mercosul e tal, com esses países, os principais países envolvidos, França, Alemanha, Inglaterra e tal, Estados Unidos, onde eles discutiriam formas de não entrar em conflito novamente. Só que as propostas dos Estados Unidos não foram acatadas pelo restante dos países, pelo restante dos vencedores. Então, os Estados Unidos, vendo que eles não eram ouvidos, que eles não eram dados a atenção que mereciam, eles simplesmente foram embora, se isolaram, não participaram das Ligas das Nações. E os outros países, especialmente a França, especialmente a Inglaterra, que tinham já rivalidade de trás com a Alemanha desde os tempos lá, da Guerra Franca por Cina, vão aproveitar agora para despejar todas as suas frustrações para, de fato, assim, como é que eu posso dizer, para recompensar todo o mal, para compensar todo o mal que a Alemanha tinha causado a eles. E aí você vai ter a assinatura do catar adversário, que vai ser basicamente os caras vão dividir a Alemanha em mil pedaços. A Alemanha vai ser considerada responsável pela guerra, e como responsável pela guerra, vai ter que pagar a indenização e vai ter que perder boa parte dos seus territórios, boa parte das suas colônias que tinha. Um desses territórios era a Alsácia e a Lorena, que tinha toda uma história com a França por trás, e a França fez questão de ter esse território. O exército alemão passou por uma série de restrições para evitar que a Alemanha tivesse o mesmo poder de antes, que provocasse a nova guerra. O exército alemão não pode ter mais do que 100 mil soldados, não pode ter aviões de guerra, não pode ter mais do que 6 navios, e você vai ter a criação da região do chamado Corredor Polonês, que é basicamente isso aqui. E com a criação da Polônia, você tem essa região aqui, que acaba sendo útil para a passagem de exércitos inimigos da Alemanha por essa região. E aí você vai ter o surgimento. E aí você vai ter também, basicamente a Alemanha foi responsável por tudo. Uma vez que ela foi culpabilizada, ela tem que ser punida por isso. E você vai ter também a assinatura dos tratados de Saint-Germain e de tratados de servos, que vão basicamente desmembrar os impérios austro-húngaro e turco-utomano, que o império turco-utomano entrou na guerra depois, substituindo a Itália, a nossa equipe de aliança. Como perdedores, os seus territórios vão ser despojados, vão ser expoliados e vão ser divididos. E aí você vai ter o surgimento de novos países, da Polônia, da Yugoslávia, da Tcheco-Urlovaquia, da Eslovênia, olha só, a Áustria e Hungria, vai ser dividida entre a Áustria e a Hungria, dois países indevidentes. Você vai ter o surgimento da Tcheco-Urlovaquia e uma parte da Alemanha vai dar origem à Polônia. Até porque você vai ter a União Soviética aqui, vai ser resultado da Revolução Russa e uma parte da Rússia também, do Império Rússio, vai passar a compor a Polônia. Você vai ter o surgimento da Yugoslávia aqui também, você vai ter aqui, onde antigamente era o Império Turco-Urlovaquia, você vai ter o surgimento da Turquia. Então você vai ter o surgimento de novos países como consequência da derrota, da aliança na Primeira Guerra Mundial, mas acima de tudo você vai ver o fim do imperialismo, que é uma das principais consequências da Primeira Guerra. O fim do imperialismo se manifesta, não só pelo desmembramento desses impérios, mas também pela revolução de dependência de várias colônias espalhadas ao longo do mundo. Então toda aquela lógica, todo aquele painel de uma disputa de impérios, de imperialismos que a gente tinha no século XIX, acabou indo por terra com o final da guerra. E que outras consequências a gente pode citar? Obviamente que a gente vai ter 10 milhões de mortos com o resultado das batalhas, uma quantidade de vítimas absurda que ninguém tinha visto antes. Interessante é que muitas dessas vítimas não eram somente soldados, mas também eram civis, porque as pessoas que não estavam no campo de batalha também sofreram com isso, com bombardeios, com invasões de outros países que obrigaram essas pessoas a saírem das suas casas, se tornaram refugiados, acabaram se ferindo por conta das explosões de guerra. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, ficou normal você ver civis, pessoas que não tinham nada a ver com isso, que não tinham nada a ver com os exércitos, acabaram se tornando vítimas de todo o processo. Isso acabou se tornando uma coisa muito comum, essa barbárie, essas grandes cenas de guerra, essa guerra civil. Hoje em dia, a gente vê as pessoas na televisão, a gente liga a TV, a gente vê a galera batalhando no Oriente Médio, vê a galera batalhando lá na África, vê a galera batalhando no Iraque, a gente acha isso super comum, porque a gente acabou se acostumando com o tema. E foi a Primeira Guerra Mundial o pontapé para isso. Porque a gente tem tantas guerras, e a gente vê a mesma cena tantas vezes, que a gente acaba se naturalizando. Então, essas imagens de destroços, de pessoas mortas, de casas derrubadas, de pessoas chorando pelas suas paixas, não afetam mais a gente. O século XX, como fala o século, como fala o Edwin Robsbauer, acabou sendo o século da normalização da barbárie, em que as pessoas se acostumaram com a violência, se acostumaram com a guerra, se acostumaram com a destruição. E tudo começou com as grandes cenas de guerra da Primeira Guerra Mundial. A gente vai ter também, submetendo aos países que a gente já falou, economias ficaram arrasadas, os países europeus tiveram suas economias arrasadas. Por quê? Porque eles gastaram tudo com a guerra, e agora não tem mais dinheiro, não tem o que fazer. Eles vão buscar o dinheiro que eles gastaram na Alemanha, na Alciungría, na Turquia, nos países perdedores. E, como eles não têm dinheiro mais, porque também as indústrias foram destruídas, eles não têm mais fábricas, eles não têm mais o que produzir. E os países, as colônias, os países em desenvolvimento, Brasil, México, a gente citou, eles não têm o que comprar. Eles precisam desses produtos. Então, você vai ter uma crise mundial, que vai, digamos, atingir o globo inteiro, vai ficar ainda pior em 1929. E, essa crise mundial vai provocar, especialmente na Alemanha, na Itália, vai provocar uma queda da democracia liberal, uma perda da descrença da democracia liberal. porque antes você tinha países, mesmo que fossem impérios, eles tinham constituições. Eles tinham câmara dos deputados, eles tinham eleições diretas, eles tinham regras que as pessoas precisavam seguir. Era uma democracia. Era uma democracia de um país que tinha não sei quantos territórios ao longo do globo, mas era uma democracia. Você tinha constituição, você tinha leis que precisavam ser seguidas, você tinha presidente, você tinha deputados que eram escolhidos pelo voto, as pessoas tinham a voz. com a Primeira Guerra Mundial e todos os problemas que ela trouxe, as pessoas perderam a descrença desse modelo. Porque elas viram, olha o tanto de problemas que a democracia nos trouxe. Então a democracia falha, a democracia é um Deus que falha. E é nesse momento de crise, é nesse momento de descrença que as pessoas não têm o que comer, que vão acender os regimes nazifascistas, os regimes totalitários, os regimes autoritários. Porque é nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de descrença extrema, que as pessoas procuram por um salvador. Elas procuram por alguém que vai levar o desenvolvimento e o progresso na porta de casa deles. Eles precisam de alguém poderoso bastante para mudar essa situação que é de sistema calamidade. E aí quando aparece alguém como Hitler, como Mussolini, que tem um discurso forte, que tem todo um carisma, que sabe como falar com a população, que diz que em momentos de crise, em momentos de fragilidade, são necessárias medidas enérgicas, medidas drásticas, radicais, especialmente um país como a Alemanha que tinha todo um passado de glórias e que deveria ser conquistado, as pessoas acabam ouvindo. As pessoas acabam dando ouvidos, acabam seguindo, acabam admirando. Porque na necessidade é quando você mais precisa que você acaba tomando as decisões mais drásticas, mais radicais. Então, todas as desgraças, todas as consequências negativas que a Primeira Guerra Mundial trouxe acabaram sendo, digamos, o palanque, o impulso para o surgimento do nazismo, do fascismo, do autoritarismo, que acabaria por matar mais milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, 30 anos depois. Então, a guerra que serviria para acabar com todas as guerras acabou somente servindo como preparação para um confronto ainda mais cruel, ainda mais sanguinário e ainda mais horrorizante. Pessoal, eu peço desculpas pela aula que ficou muito extensa. Aqui vocês têm as referências bibliográficas. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aprendido bastante. Se vocês tiverem alguma dificuldade, por favor, falem comigo pelo WhatsApp que eu sou todo ouvidos e estou à disposição de vocês para tirar dúvidas. Beleza? Encerramos a aula por hoje. Nos vemos no próximo encontro. Continuem estudando que o Enem está cada vez mais próximo. Ok? E até mais.